Saudamos a igreja com a paz do Senhor! Amém! Sous-titou e vivo está, um dia que regressará, me salvou pela graça, com seu poder me libertou, e dos pecados me salvou, pela graça sou livre, graça, preciosa graça, maravilhosa graça, ele me salvou, pela graça, Cristo vive o eterno, para todos sempre ele reinará. Sous-titou e vivo está, um dia que regressará, me salvou pela graça. Sous-titou e vivo está, um dia que regressará, me salvou, pela graça, com seu poder me libertou, e dos pecados me salvou, me salvou, me salvou a razão livre, graça, preciosa graça, maravilhosa graça, ele me salvou, com graça, Cristo vive o eterno, para todos sempre ele reinará. Sous-titou e vivo está, um dia que regressará. Graça... 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 Graça...